As crianças podem ter número de CPF logo após o nascimento. São mais de mil cartórios de registro civil que oferecem esse tipo de serviço. Para as crianças que já foram registradas, é possível tirar o CPF nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. Luna completou um ano e nove meses e já tem CPF. Agora ela pode contar com o documento para garantir o futuro. O CPF é o número mais importante que a gente tem. Tudo depende dele, tudo a gente tira com ele. Eu quero abrir uma conta, poupança para ela e também quero já fazer a identidade com o número do CPF, para ficar tudo bonitinho. Para fazer o CPF da Luna, a Manuela veio até esta agência dos Correios de Brasília. O processo foi rápido e ela saiu daqui com o número do documento em mãos. Desde dezembro do ano passado, o CPF pode ser emitido junto com a certidão de nascimento. São mais de mil cartórios de registro civil que podem oferecer o serviço. Segundo o balanço da Receita Federal, até agora já foram cerca de 72 mil CPFs emitidos por cartórios. A previsão da Receita Federal é que até o final deste ano, os cartórios se tornem os principais emissores do documento. Isso traz uma comodidade para o pai que precisa do CPF do filho para incluí-lo em planos assistenciais do governo, para abrir uma conta corrente, para informá-lo em planos de saúde, para fins de informar a dependência da declaração do imposto de renda e para outras diversas finalidades. Outra vantagem está no custo. Nos cartórios, a emissão do CPF é de graça. Já nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, é cobrada uma taxa de R$ 7. R$ 10.